Tamo de volta gente, bora, vamo bora, vamo bora que, vamo lá entregar o Sibiont na mão do Harry eu acho né, mas do Paps, mas não sei não, vocês vão acabar usando no Harry né, porque eu acho que ele não vai aceitar não, ficar lá todo fudido, sendo que ele pode usar a roupa novamente né, o Sibiont, e ficar fodão e brincar de Spider amigos né, com o Miranha. Então vamo embora, prédio bonito, onde será que é o aluguel aí, ó ah Cara, se é o pai do Harry que tivesse aí visto ele sem máscara, não entendi Harry Temos que destruir ele É perigoso demais, eu não quero que você se perca, que nem eu Pete, por favor, você não entende, o Connors disse que era... Eu salvei a sua vida, e você não vai salvar a minha? Você quer que eu morra? Ckach Seção Ah, não Não, 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 não Não, 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 cara Cara, uma bengalada ali, o cara deixou acertar um bagulho perigoso, alienígena, que quase matou, ah não, ok né, videogame, filme, roteiro, porra, mas, ah, achei que, sei lá, o pai ia fazer alguma coisa, tá ligado, pra lascar com o pito, sei lá, velho, ah, mas pelo amor de Deus, e aí novinha, e aí Solus, Solus, eu acho que o problema é ele machucar, velho, por que que ele ficou tão grande, cara, o bicho ficou gigante, mano. Pare, nada letal, só, só remova o dele. E joelhos, mãos na cabeça. Não, pera, o que? Mano, ué, o jeito que a gente vai controlar ele? Ué, por que? Porra? Nossa, é que o Harry é fraco, não consegue segurar o simbionte, aí ele atacando o peru em todo mundo, é isso? É como se fosse o simbionte, é o Venom, né, 100%, né. Tá vendo, falei que o bicho é a minha. Caralho, que da hora, velho, jogar com ele, não esperava não. Nossa, velho! Quebra de contenção no laboratório quarto! Equipes que não saem segurança saiam da aula de ciência agora! Chega de não letais, dispara em tudo! Harry! Harry, fala! Eu sei que parece filho, mas estamos tão perto de uma cura. Mas vamos achar uma. E me ficar com vida. Quem também acha isso? É o Venomia Extreme, velho. Tá foda. O que esse Trage fez com ele? Olha tudo o que a gente tá fazendo. Eu tô explorando todas as possibilidades e os fracassos que a gente teve. Fazer parte. Eles aconversam, Harry. Cuidado importante aqui. A gente só tem que ter sucesso uma vez. Não tem escapatório. Caralho, tá muito doido, velho. Hum. Isolem o prédio todo! Caralho, que violência, velho Aí sim, mano Ele vai pra onde ir, Harry Para! Eu posso salvar! A gente está perdido! Para! Continuando! Hummm Eu nem vou me defender, velho Ele não vai durar muito! Ele é meu! Tem que só dar um puxo pra frente, né? Ele é do corredor de manutenção Nossa! Mas ele cabe ali? Pois é Vamos pro Atrio! Agora! Ele está aqui! Atendem nele! Acabem com isso! Podia arrancar umas cabeças com os dentes, né? Vai ser maneiro! Olha! 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 Eu vou atirar! Está parecendo um Hulk que estica, né, velho? Um gom 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 no mi, velho! Olha aí! Foi quase! Até o porquilho arrancar uma cabecinha Não vai ganhar nada! Novo! E ainda está de pé! Novo! 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 Cara, esses soldados são muito doidos, né? Ele tá recebendo muito bem pra ir pra cima de um bicho desse com um escudinho, com um pau elétrico aqui, correto? Ou seja, eu ia correr por mais longe possível. Cara, tem muita gente que morreu aqui, né? Não tem como, né? Caos! Oh! Acho que eu consegui uma proeza. Que é morrer de Venom. Eita! Nossa, eu fiquei tão... Entretido em matar. É que eu tô gastando as barrinhas de foco tudo pra... Pra aniquilação. Olha lá, não resisto, pô. Olha aí, ó. Não é curar, né, gente? Tô com a porra do Venom, cara. É carnificina. Carnificina é outra. É que ele enche o foco bem rápido até, né? Mas encheu, aparece aqui. Eu já aniquilo, já. Olha lá, quebrou a coluna do cara no meio, pô. Ai. É verdade. Ele não é invencível. Harry, tem gente na mão, né? Não tem gente na mão, né? Precisa fazer isso aqui do cara que apanha um monte? Não, mas... Nem liga. Põe em quê? Toma! Não dá se quer ter, curé. Hum, vai ficar hoje. Aí, o Hulk, aí. Ele ali era o Loki, mano? Esse morreu. Caralho, vai dar? Eu tenho que desviar? Eu tenho que fazer alguma coisa? É, mata mesmo. Pô, achei que ia ser um negócio até o fim ali. Ia chegar o fim da vida e ele ia... Algum poder diferenciado? Deve ficar desviando? É isso? Que tosco. Pô, tô vendo, mano. Tendo pra cima, velho. Eu vi a vida dele. Achei que ia, sei lá, ganhar algum poderzão. É que ele tá ganhando um poder atrás do outro, né? Cara, eu não acredito que uma bengalinha quebrou o negócio. Olha a merda que aconteceu. Mano. Nossa, esse jogo tá muito bonito, né, gente? Esse jogo prova que com o console dá pra ter jogo muito bonito ainda, né, velho? Ainda 60 FPS. Top. Fica aparecendo aquele borrão feio, né, que inserta os jogos aí. Puxa saco do chefe, do filho do chefe. Ah, não, esse aí é caçador, pô. Verdade. Não, não é puxa saco. Ô, tá querendo emprego. Eu ia sair dessa vida de caçador aí, pô. Olha, uma lambida dessa no pescoço, hein? É, tá, não é? Não precisa fugir. Ele tá indo pra cima como se não houvesse amanhã. Nossa, é o snape do sapato, é? Já tem eliminado logo. Ele tinha ticotinho ali, foi foda. Ai, ai, ai. Caraca, velho. Aí, encontrou alguém que vai te matar, pronto. Ai, ai. Olha que da hora essa cena, velho. Nossa, foda. Finalmente. Caralho, foda de... Ah, vou enfrentar esse cara de novo, ó. Nossa, o Venom tá muito louco, cara. Certo. A gente se separou por sua culpa. É verdade. Perfeito. Caralho, não tem vez disso, tio. Nossa, olha a destruição. O jogo rodando de boa. Porque eu sonho com a morte perfeita. Foda, né? Quando é um jogo bom, né, gente? A diferença. Você vai me dar isso? Você destruiu o nosso trabalho. Feriu nossos amigos. Então vem. Alimenta a sua vingança com a minha carne. Pior que estão falando de um spin-off do Venom, né? Já, né? Com humor, bem com humor, né? Mas, porra... Quero. Quero. Aceito. Passa entre o Wolverine e o próximo Miranha, tá ligado? Pô, ia ser legal, velho. Um jogo bem violento. Se a gente pudesse matar os outros... Eita, porra! Sim, sim, você vai ser a minha última caçada e eu vou ter a sua primeira. Vamos mostrar para o mundo como a morte deve ser. Esse cara é muito... Pirolades das ideias, né, mano? Não é coisa. Não é coisa. Não é coisa. Não é coisa. Eu quero que seja digna de mim. O cara é um Sayajin, né? Que é... Um relutando. Você sabe qual é a sensação de ser traído pelo seu corpo? A fraqueza não vai me levar. E se é para morrer em breve, que seja o Zingo! O cara já botou... Embuiou a arma dele com o raio ali, né? O cara vem de alguns solos da vida, velho. Mas nem está usando a apelação do som, né, velho? Ele esqueceu de ativar o sino no YouTube, né? Ativem aí, gente. Na Twitch também. Ativem o sino das notificações se você quiser aí, ó. Salvar o Kraymin. Eita! Mano, o cara é muito grande. Porque o Kraymin já era gigante, velho. Então, imagina. Uou! Aí, ó. Fez o que eu queria. Valeu. Caraca, velho. Achei que não ia ter isso no jogo, não, mano. Eita, porra. Caraca, mano. Nossa, podia tocar aquela música do Angra agora, né? Um dia da caça, outro caçador. E aí, nananã. E aí, ó. Gravou os dentes ne... Ah, puta que pariu. Eu vou parar de ler o chefe. Mãe. Eu não. O que foi que eu fiz? Não fica com medo, filho. Você finalmente tem o poder pra fazer o que a gente sempre quis. Nós vamos curar... O mundo. Como? Eu vou te mostrar. Você tá rolando de verdade ou ele tá doidão dando as ideias? Não é possível. Não, ele tá doidão, né? Não é possível. Oxi. Aguentar, tipo, os transformadores escondidos debaixo da terra aí. Vai vendo. Ah, tá. Isso aí é o que eles esperam, né? Ah, tá. Eita, porra. Tá bom. E aí, leite? Tudo culpa dele. Perdeu com uma bengala. Mano, o maluco já semi-morto. Como é que eu vou conseguir achar você? O cara se arrastando, né? Bengala, tá. O cara moribundo já tá em gala. O cara já tava mais pra lá do que pra cá. Bengala, cara. E olha aí. Esse sinal tá se movendo. Deve tá no Harry ainda. Bengala, tá. Ah, eu fui um babaca com o Harry quando eu tava com o traje. Eu tenho que achar ele, me desculpar e tentar falar com ele. Tô chegando perto, amigão. Ajuda, vem aí. Espera um pouco. A gente vai tirar essa coisa de você. Aí eu, seu pai e o doutor Connors vamos te ajudar. De algum jeito. Ai, sim, confia. O sinal parou de se mover. Fica aí, amigão. Vamos detalhar ainda mais onde ele tá. Ele deve tá debaixo daquele viaduto. Oxi. 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 Nossa, é tudo torto. O que é tudo isso aqui? Harry, você tá aí? Nossa, já era. Até no bagulho que já manchou a cara dele, já era, velho. Isso, achei você. Harry, eu sou eu. Cuidado, vai que ele tá armado com uma bengala. Oi, Harry. Tá me ouvindo? Escuta, a gente vai achar uma cura. Uma coisa melhor. Harry. Quê? Você não é? Nossa. Tô sentindo o papo daquela força extra do simbionte agora. Rapaz. Aí me surpreendeu, hein? Não esperava que ia contaminar um monte de... Ih. O Harry transformou essas pessoas em simbiontes? Que horror. Como eu vou parar elas sem machucar elas? Cadê? Não tem nada sonics? Parece que eu libertei uma pessoa. Se acalma. Não se mexe. Parece um sentido se a gente ganhasse um tipo de tiro sonoro, né? Essas coisas são um osso. Eu vou precisar da ajuda do Miles. Você ligou pro Miles. Qual é a boa? Miles, o Harry tá em apuros. Ele colocou o traje de ovo e mudou de personalidade. E tá transformando pessoas em simbiontes. Eu tô segurando a onda. Mas é da murro em ponta de faca. A gente tem que achar um jeito de tirar isso das pessoas. Me liga. Eu tenho que achar o Harry antes que isso piore. Meu Deus. Só caguei. Queria fazer isso aqui, ó. E aí, fala mais o nome dele. Eu tava procurando minha mãe. Você viu que o Craven tá morto? Que? Normalmente. Não. Acha que foi o Harry? Talvez. Deve ter sido. A gente tem que parar ele. Tá bom. Eu tive uma ideia. Quando você tava fora de controle, tinham uns sons que te enfraqueciam. O sino. Mas não dá pra sair com o sino por aí. Não. Mas eu tenho um app de mixagem no celular. Dá pra imitar os elementos sônicos do sino e usar contra o Harry e o exército dele. Genial. Eu tô bem aprendendo tecnologia musical. Fica à vontade pra dizer isso pro conselho de seleção da faculdade. Ah, é ok, né? E aí, Genk? Olha você aí. Sua mãe e eu. A gente tava atrás de você. E eu tava atrás de você. É só botar uma música do Outra Guys aí, velho. Eu te avisei que eu tava bem. E eu não recebi porque a gente tava no metrô procurando você. Que bom que você tá bem. Vou levar seu homem pra casa. A gente se vê lá? Eu tenho que cuidar de uma coisa. Mas eu vou assim que der. O papel é esse de levar a mãe pra casa aí, velho. Oxi. Olha lá, hein. É melhor eu ir logo pro estaleiro gravar os sons. Ok. Eu tenho que recriar o som do sino do Kraven. Que sons eu posso usar aqui? Ó. Perfeito. Mesmo formato do sino do Kraven. Mesmo tendo um décimo do tamanho. Pera, saia na igreja. Que câmara de eco. Pode ser útil. Como é que eu vou levar o sino pra aquele hangar? Aquele contêiner é promissor. Se eu derrubar, vai ressoar bem. Isso. Tá gravado. Como é que chegaram tão rápido? Hã? Tá, né? Eles estão lascados. Me desmoraliza muito mais forte. Uh, uh. Foi mal pelo soco. Só fica no chão até eu acabar aqui. O pit tava certo. Essas coisas são osso. Não posso esquecer que tem gente lá. Nossa. Pode dar uma bela surra e salva. Ah, tá. Tem mais. Tá bom. E a parte de eco lá. Nã-nã-nã. Tá ligado. Valeu. Tem que jogar lá dentro, não? Hum, quase. Falta um pouco de eco. Tem bastante eco no hangar. Tem bastante eco no hangar. Como é que eu vou levar o sino pra aquele hangar? Tem motor, mas não tem energia. Hora da verdade. Isso. Mega eco gravado. Quase lá. Só preciso de um reforço de baixa frequência. Como um pulso. Uma coisa tipo... Cara, ou ele podia ir na igreja. Ou ele podia simplesmente baixar na internet, né? Sei lá, né? Mas tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Videogame, né, gente? O que é meu pai? Cadê? Ô, caramba. Tá aparecendo pra apertar lá, mas não vai. Se desgraça. Ebermonia. Agora vai. Ah. Eu não segurei. Ó, mó medo de pegar na cabeça do gatinho, velho. Isso. Consegui. Ai, não. Lá bem mais. De onde eles estão vindo? Spider-Man, os simbiontes vieram atrás de mim. Preciso de uma ajuda. Já tô a caminho. Conseguiu o solso? Consegui. Agora eu só tenho que transformar isso em arma. Eu tenho um plano. Logo mais, tô aí. Caralho, é quanto, velho? Ah, esse dispositivo aqui dá ruim, velho. Ai, caramba, não. Pelo amor de Deus, não me mata, velho. Ué, mas eu usei a cura. Ué. Bom, bem na hora que apareceu a cura, eu usei. Eu juro. Eu juro, gente. Eu juro. Spider-Man, os simbiontes vieram atrás de mim. Tá só esperando ali juntar o bagulho, tá ligado? Conseguiu o solso? Conseguiu. Agora eu só tenho que transformar isso em arma. Eu tenho um plano. Logo mais, por aí. Certo. 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 Não era isso que eu queria não, mas que dá mal. Aquele safado ali, ó. Pim, pim, pim. Opa, op, op, op. Tô cegão. Vai, Pit. Vai, Pit. É você. Vai matar a pessoa, mano. Eu tô aqui. O que eu perdi? Engraçadinho. Deixa eu transferir o sol. Rapaz, acho que morreu. Eu quero que isso ajude. Vai logo, vai logo. Vai. Rajada de conclusão. De conclusão. De conclusão. O quê? Ó. Foi aprimorada e se tornou explosão sônica. Use-a nos simbiontes para deixá-los vulneráveis. Qual? Ah, então. É do bolinha, né? Faz muito sentido. Faz todo sentido simbiontico. Calvá-se a gente. Agora simbiontico. Logo que eu não coloquei para ter um item a mais, né? Legal. Legal. Sem mais de onde vem, Riz. Só pegou um. Nossa. Acabou. Mandei o local para os paramédicos. Eles vão cuidar das pessoas. Boa ideia. Não sei não, mas acho que vai doer as costas. Quem é mais forte? Peter? Miles? Cara, eu acho que o Miles é muito mais forte, velho. Por que o Harry está fazendo isso? Quem é mais forte? Peter? Acho que não é o Harry que está fazendo isso. Pelo menos não o Harry que eu conheço. Pelo menos não o Harry que eu conheço. Então quem é? O simbionte? É. Eu não sou especialista. Mas acho que está tentando fazer um novo lar. Carente, né? Ah, vai continuar. Tá. Lógico que vai. Harry. Aquilo é o Harry? Aonde ele foi? A gente acha ele depois. Ainda tem verde também. Agora a gente tem que salvar sua mãe e o Genki. Toma cuidado. O Harry estava bem diferente de você quando você estava usando Tracks. E se você não tivesse me salvado, acho que eu ia ficar daquele jeito. Caralho, quanta coisa está acontecendo, meu Deus. Cara, alguma coisa explodiu do meu lado. Não sei nem o que que é, velho. Caralho. Toma cuidado. O Harry estava bem diferente de você quando você estava sendo crácido. Estão explodindo esses verdes explodem depois que derrota? Não sei lá o que explodiu, velho. Tenho que falar com a minha mãe e o Genki. Não dá para puxar o verde, é? Deu certo. Interessante. Pena que eu só vi isso depois que acabou a mock-up. Ah, é. Spider-Man, é você? Sim. As portas estão presas. A gente tem que tirar os tentáculos. Tem que ser depressa. Esses tentáculos estão vivos e conectados. Deve ter um nervo central em algum lugar. Boa! Vamos acertar um nervo. O que ele está fazendo com essa voz de venda ainda? Está recuando. Mas não o bastante. Ainda estão tentando entrar nos trens. Deve ter outro centro neural por aqui. Ai, moça. Não é grande demais para só uma explosão sônica. Será que dá para encadear algumas? Dá, mas preciso de um tempo para sincronizar tudo. De quanto tempo precisa? Mano! Você ouviu isso? Quanto tempo? Um minuto. Talvez um pouco mais. Prepara o sentido aranha. O bicho vai pegar. E aí, rapaz? Essas coisas não querem a gente aqui. É mesmo? Andou bem. Pete! Eles estão perto do núcleo. Deixa eu te ajudar. Isso aí. Caralho, acabei de ver um negócio estranho. Eu que pere em vida. Quando usei o bagulho. Qualquer alguma coisa para fazer isso. Eu não estou sabendo. Ou sempre recuperou e eu nunca reparei. Ai, caralho. Só que me faltava. Eu vou reparar nisso aí, velho. Isso não é bom. Estão perto demais. Coloca isso no manual. Boa! Estamos juntos, Lucalery. Não liga para o chat não nessa hora. Eu sei. Só continua. Eles não estão acostumados com a Mervyn. Sabe cachorro-vira-lata que só sofreu? Aí quando recebe carinho, não sabe o que é carinho e rosna. É tipo isso aí. Não estão acostumados. Quase lá. Só mais uma sincronização. Miles, está ouvindo? Tá, como você entrando? Estou... 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 Vai lá. Você consegue. Não, vai ali, ó. Eu assumo. Só mais alguns segundos. Meu Deus. Vou virar uma horda zumbi já isso aqui, velho. Meu Deus. Oxi. Era para estar acontecendo isso? Ai, ai, ai. Conseguimos. Vamos matar a sua mãe e o game. Boa. Spider-Man. Você está bem. O que aconteceu? Eu segui seu conselho. Desapeguei das coisas que não me ajudam. Vem. O que aconteceu? Nossa, isso foi horrível. Eu achei que ia morrer. Minha vida passou pelos meus olhos. Está tudo bem, cara. Aquele dia que a gente foi jogar minigolf no meu aniversário e eu acertei o buraco de prima, eu ultrapasseei. Tipo, eu peguei a bola e soltei dentro quando você não estava olhando. Você tinha oito anos. E eu nunca gostei dos sanduíches que você trocava comigo no almoço, mas eu aceitava porque eu sabia que você adorava os banchões da minha mãe. Aliás, eu estou namorando outra pessoa. Ela se chama Andy e é Dez. E por favor, não me mata, mas eu acabei de pensar em uma sequência para o Speed. Vamos lá. Peraí, peraí. A Andy dá aula de química? Ah, ela é muito legal. Valeu por ter salvado a gente. Olha, desculpa que eu estou tão ocupado. Eu vou me esforçar mais a arranjar tempo para te ver. Tenha cuidado. Gang, vamos para a periferia. Eu vou te fazer uma boa janta. Bom, já que tem que confessar... Próxima coisa, achar o Harry. Aquela vez lá que eu acertei um buraco muito top no golfe IVR lá com o Zaza. Eu vou para o 100. Não foi sem querer não, foi real mesmo. Eu queria fazer aquilo. Enquanto eu procuro o Harry, é melhor eu verificar umas coisas. Caraca. Pô, é mó da hora, né? Quando eles estão trabalhando juntos, né, velho? Nossa, chovendo fica bonito, nem... Ninho de simbionte. Agora apareceu mais coisa. Rapaz. O que antes era o centro do turismo de Nova York, acabou virando o palco de um massacrioso. A não ser que more em uma caverna, você deve ter visto as fotos da Times Square que foram desenjadas. Nelas vemos que Sergei Kravinov, conhecido como Craven, o líder dos caçadores, foi brutalmente assassinado por um monstro desconhecido. A informação mais interessante sobre essa catástrofe é que a criatura horrenda por trás do homicídio usava a mesma droga de loco de aranha do Spider-Man de Nova York. O dia que eu previ e tanto temia parece ter chegado. É possível que o Spider-Man tenha se tornado uma criatura impiedosa e capaz de provocar destruições em um nível apocalíptico. Isso é que dá a ter um poder descontrolado e fazer as coisas sem supermercado. Foi mal aí, galera. Eu tenho que investigar a área. Os dados que eu peguei estavam quase certos. Esse é um reduzo dos caçadores. Eu vou tentar ver se tem outra base por aqui. Ah, tem baixo aqui também, cara. Puta que pariu. Maldito. Ops, ops, ops. Vem pra galera aqui também, pô. Tá tímido? Abaixem. Rapaz, ó. Deu uma complicada aqui, hein. Não é por nada não, mas... Ai, meu Deus. Não tenho nada pra eu ativar, velho. Que tristeza. Hum, esse ataque safado que não tem... Não dá pra esquivar, né, velho. Ai, meu Deus. Oh, ai. Ai, tô preso. Ai, esses caras... De... Faquinha? Chato? Toma. toma não passei bando você não se sentir sozinho Caralho, velho Será que eu vou achar informações básicas sobre a base aqui? Será que foi tenso, velho? Caraca Vai ficar mais embaçado Relaxa, eu tô só dando uma olhadinha Quero informações da base Espera aí, vamos ver aqui o que temos Aumentar dano Quer dizer, você carga um pouco de Poucas habilidades a cada 10 golpes Aumenta o dano de ataque aéreo em até 50% Efeito restaurado, aterrissar Cara, isso aqui vai ser bom, hein? Vai ser bom Para os dispositivos Olha só quem temos aqui Vou colocar Vim aqui, ó, colocar mais um na contagem Top Aí em techniques Aí o que eu faço Com esses pontos aqui, gente? Eu gastei, hein? Vou colocar no Miles Morales, né? Habilidades são carregadas a cada inimigo atingido Boa Aumenta o ganho do medidor Top também Ah, que sobrou um ponto, hein? Aqui o soco veneno eu não uso, né? Aqui, gente, tem alguma assim que é muito top, velho? Deixa eu ver aqui Abates empolhados com uma linha de teia Podem atingir até dois inimigos Poxa, agora que eu vi isso aqui Mas tá lá embaixo Pressione rapidamente quando o inimigo estiver contra a parede Para soltar uma sequência poderosa de ataque Um Um bolinha depois de um ataque a arpa Tá Segura Segura E o x-perde inimigo no ar Assaltar por cima dele Fazê-lo bater no chão Tem várias dessas paradas Que eu sei que eu não vou lembrar muito Bom, dar esquiva Talvez seja boa Mas isso aqui Essas partes aqui Seria bem legal, né? Prender inimigos Parado fará com que ele também Seja jogado para trás Vou colocar isso aqui Não sei no que gastar Isso aqui é bom? Caramba, mas um pouquinho que passou com o Harry, né? Olha a merda que fizeram, né? Beleza Respira fundo Estou pronto Não posso parar Tenho que salvar essas pessoas Não posso parar Não posso parar Ué Morri, velho Bom que eles estão passando Tudo correndo por aqui, né? Não posso parar Tenho que salvar essas pessoas Rapaz Não, era pra ir no outro lado Não, era pra ir no outro lado Não, era pra ir no outro lado Ah, esses negócios Ah, esses negócios Explode aí, cara Puta Que desgraça Ai, ai, ai Ai, ai, ai Hum, hum, hum Hum, hum Podia deixar isso pausar um pouco depois, velho Na moral Vai dar pra pegar mais gente Não posso parar Não posso parar Tenho que salvar essas pessoas Não, curou não Não, curou não Acho que aquela hora que curou um monte Sei lá por que que curou um monte Curou bastante, tá vendo? Não sei se tem alguma coisa a ver Só mais um pouquinho Não foi pouco não Foi pouco não A gente tem umas paradas pra recuperar a vida Mas não o que foi um monte Que curou da outra vez Caraca, mano Isso aqui eu acho que tá um pouco complicado, né? Vou ficar tomando cuidado Pra eles não chegarem aqui, velho Mas não vou usar agora Aquela skill, não Não posso parar Tenho que salvar essas pessoas Esses negócios que explode, velho Muito ruim Vamos ver, chegando perto Morri Puta que pariu Esses negócios que explode, velho Vou pular, velho Pegou três, tá bom Vou ligar mais no barulho Daqueles trecos lá Que vem arregaçar nós Não posso parar Tenho que salvar essas pessoas Vamos daí, meu Oh, desgraça Só mais um pouquinho Ai, um negocinho Olha um negocinho Uh, dessa vez consegui escapar, velho Uh, quase Nossa Isso Caralho, o jogo quer cegar nós, velho Esse aqui, do Cibionte, olha Tem que fazer com o Miles, velho Na moral Rapaz Que treta, tá ligado? Kenki? E aí? Oi, senhor Parker É Você tava dando um jeito naqueles cultistas do fogo, né? Os seguidores da chama? É Tô vendo gente nas redes sociais Dizendo que viu alguns deles No terraço do Brooklyn Achei que tinha acabado esses manos aí, velho Vou dar uma olhada Valeu, genki A hora, carmezim, vai começar Achei que sem o líder lá As cara iam sossegar o pacho Deu jeito não, né? Estão atacando aquele casal Eu tenho que correr Alguém já arrevidou? É o Spider-Man Ele não vai Só pra vocês saberem, bandidos Eu vejo tudo Não pode parar a gente, Spider-Man Eca, como esse troço Gruda Ah, mas uma rodada? Eu topo sim Agora você já era Bimba De onde vieram esses simbiontes? O quê? De onde vieram esses simbiontes? Não Eu também não Isso, cara Ah, eu me fodi, cara Pior que eu usei o bagulho de cura lá Pra bater no cara grandinha Parece um gigante Que isso, cara? Virou uma arena do UFC aqui agora Fudeu Ah, que sacanagem Ó Aí é foda Aí é Olha o tamanho daquilo Acho que é do tamanho do Veno, cara Vai vendo Ó Foda-se Acho que perdeu o evento aqui também Caralho, véi Aquelas baguncinhas do WWE, tá? Porra Ai, que bonito Pra pouco a gente ver essas paradas aí, mano Tá louco, viu? Senhor Osborn Tá tudo bem? Tô preocupado com o Harry E não sei com quem mais conversar Ele não tá Não tá sendo ele mesmo agora E a culpa é toda minha É minha também O Harry me falou do tratamento Eu sabia que tinha alguma coisa errada Mas eu tava tão feliz que ele voltou Eu devia ter dito isso mais vezes Você ainda pode Eu aviso se tiver notícias dele, senhor Osborn Tá bom Obrigado, Peter Rapaz, dá pra ir longe isso aqui, hein Um pauzinho ali, velho Não E aí, meu chapa Oxe Eu vou colocar pra baixo O bicho não vai, véi Noutra vida Eu com certeza teria um visual assim Será que vocês Entendem, né? Segundo o Anderson É a skin mais da hora Scarlet É, cadê? Oi, amiguinho Nenhum cultista Parece que eles estão de olho Naquele ferro velho por aqui E tem uns papéis queimados Sobre a Oscorp É melhor eu descer lá Oxe O NAR ficou de noite, né? Entendi, pô Beleza Ainda estão se preparando Mas Aqui não parece ser nada da Oscorp O que será? A hora, carnesim Chegará em breve Minhas sentenhas Podem sentir Os indignos sentirão Muito em breve O que aconteceu? Ele não tinha sido preso O que aconteceu mesmo com ele? Caralho Pior que foi Ontem, tá, né? Teve um bagulho Daí, a gente não pegou ele Ele conseguiu escapar, velho Bombas podem ser desarmadas A distância Cuidado com os inimigos Próximos a fazer isso Não posso ir pra porrada, então? Então, essa é a hora, carmesim Incinerar o Brooklyn E o povo Então, fala aí Fala aí, então É que vocês têm Uma memória picosa aí Ih, caralho Quase deu merda Não tinha visto que a manhã Hum, dá pra pegar Caralho Caralho, o maluco não vai sair dali mesmo? O cara virou na hora, velho Devalor é curto Se fracassar, se sofrerá dano É avançar os inimigos Já era, né? Tudo mesmo Oi? O Heralto dos Tolos chegou Deu merda, né, gente? Então, o Heralto dos Tolos Viram de Deus O Heralto dos Tolos é muito bom, né, velho? Vou pegar as bombas, então Cês podem esperar eu desarmar essas bombas? É difícil focar em duas coisas ao mesmo tempo Cadê as bombas, hein? Ah Mostra aí para o Guaral dos Tolos O que vai acontecer outros indignos Isso vai ser um grande teste Agora é só derrotar esses puto aqui e já era, velho Porra daria É bom a gente entrar lá pra treinar Se bem que é a minha vida como tá, velho Tem que trocar um negócio aqui, velho Pera aí Não, pera Não era isso Ah, tá Tem o lançador de teia, cura um pouquinho E tem o de bater, né? Acho que... Eu não sei se é a cada 10 golpes Ou tem que fazer um combo de 10, tá aí, ó Acho que era aqui Não Aqui, ó Aumenta o dano no ar Causado pelas... Ou, tipo, isso aqui Para recuperar as habilidades Estou usando mais o parry, né? Ultimamente Vamos ver Estou usando mais um pouco É, então, né? Quase Boa Que maluco ali Me deu um muito tiro, velho Afinai O mundo E o arado do estômago Oxi, o fogo pegou em mim? Toma Quase Quase Por que as covas estão desativadas? Esse parece perigoso Ótimo Yuri A última vez ela está com a pistola comigo, né? Acho que você não mudou de ideia Vou me salvar vidas? Não E você? Não? Ainda não curto matar pessoas Quantas bombas faltam? Eu não sei Eu já desarmei quatro Mas pode ter mais Parece que esse é o começo da hora carmesim deles Ainda bem que eu vou impedir nela Sua lâmina não vai me salvar da chama Vagabundo? Aí sim Aí sim Ai Todo mundo bate no miranha, né? Tá louco Ai, socorro Valeu Valeu, Yuri Caraca, mano Quanto doido, né, véi? Como pode isso? Nossa, eu dei perna no fogo Ai, meu Deus A coisa não tem que ficar feia de novo Parece que não vai ter jeito Eu sempre quis ter isso Caraca, o que que eu tô fazendo, meu Deus? Testar a curinha ali Ah, cura um pouquinho Vou botar uma testada Se a cada dez golpes Eu tenho que fazer um combo de dez Assim Pode ter um pido Se lascou, né? Esse aqui é o do Usar a teia Queima a roupa Em um inimigo do tamanho padrão Joga pra trás Porra, interessante Vamos ver o foguetinho Aumenta a quantidade de projetos parados de uma vez? Tentador, hein? Tentador Tentador, hein, gente? Ele carrega um pouco a habilidade A cada dez golpes Deixa eu colocar esse aqui E esse aqui Não tem Tentador Não vê ele Hum 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 Tão vendo a chanda, ô rei Tudo queima Ah 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 Acho que foi A gente conseguiu? Deu certo mesmo? Não me diz que... Nossa Cadê o... O Tobe pra parar o trem? Vai bater nos caminhões Você já parou o trem antes, né? Ah Olha Será que ele vai fazer, gente? Ah, acho que não Não acredito que estamos fazendo isso Sério? Fiquei triste Pô, ainda tem chance Não Foi quase Foi quase, gente Você quer ter a cena do filme? Ai, velho Reparando o trenzinho Com o próprio corpinho Ih, rapaz E aí, galera? Acho que você vai ter que inventar Outra profecia Yuri, me ajuda Antes da gente se conhecer Uma das minhas centelhas Me falou do Trabalho dela Na Oscorp E de um Tratamento Que Descobriram lá Mas quem se importa, não é? Ter um traje Que deixa você Grande E forte É só mais um exemplo De um indigno Querendo enganar a morte E brincar de ser Deus Era o que eu pensava Caraca Olha o que tem ali Mas Quando demônios Atacaram a cidade Como eu profetizei Nossa Agora faz sentido E a Oscorp ficou com tanto medo Que mandou um pouco de tratamento Pra ficar seguro Caraca, mano É hora? É a hora? É a hora? Eu soube Que era Pra mim Puta que pariu Pô Yuri tá Se a gente tivesse matado Olha aí Nossa Carmesim Olha lá Eita É a hora É a hora Realmente tem que fazer Secundária, gente Achei que ele ia transformar Na frente Inglês Ele literalmente Fala carnage Nesse morte Pô Faltou emoção Né Então Ó Ele gosta de jogar carne Na piscina Eita Eita Nossa Cara Caraca Isso foi bem Perigoso Ele fugiu Ele vai pro subterrâneo Que nem da outra vez Mas eu acho ele Você podia ter matado ele Mas preferiu me salvar E por causa disso Muita gente vai morrer Eu falei Tô tentando salvar vidas E você ainda faz isso muito bem Vai me entregar agora? Eu aviso quando eu achar ele Mano O Miran ia ser queimado vivo Nossa Essa missão Da chama Nossa Foi muito top A chama queria descarrilhar o trem Pra pegar um simbionte Pelo menos a gente impediu ele de matar a gente inocente no processo Novo traje Traje clássico aprimorado Olha É esse aqui gente Esse aqui eu não faço nem né Traje azul renovado Porra Essa calça estragou demais Nossa Esse traje ia ser muito top Mas porra Que calça horrorosa Velho Pelo amor Que Caralho Que porra Mano Afinaram as pernas dele nesse traje Ou é um efeito esquisito Mano Que porra é essa? Nossa Que coisa horrorosa Meu Deus Nossa Isso aqui é Fica refletindo Será? Nossa Mas tem um traje feio né Mano Esse aqui afinou Com umas perninhas aqui Que coisa feia Ainda bem que não tem peça pra pegar Se não ia pegar Ia ia ficar usando Mas é Fica esquisito né Parece que tem Dois gravetinhos ali E a bota Meio que não ajuda né Volta de sair na chuva Nossa Esse aqui é muito feio Meu Deus Ah aqui ó Ah da missão Caraca Mano É tipo Traje da Yurit Salvador de vidas Olha Mano O branco É do Ranger branco Velho Não é possível Olha isso cara Fala pra mim se não é gente É um Ranger branco mano É o traje do Ranger branco Caralho Mano Não tem como falar Não é né Ó E a gente acabou Com uma boa parte Da operação dele Então ele vai ter Que se planejar Eu vou checar Os outros nomes dele Arch Abel Walter Walkman Cleitos Foi mal Não pô Tá atrapalhando não Bora O cara ainda foi mal legal Me convidou Vai Podem vir Ah Olha o Millis aí Ah Que da hora Velho Namora Quando tem os dois assim É massa demais Tem alguém escondido aqui Acabou? Não Tem um cara escondido Em algum lugar aqui Ah ali ó Opa Então você vai procurar A chama sozinha? Olha Como? Eu vou checar Os outros nomes dele Arch Abel Walter Walkman Cleitos Cassidy Mas pode levar meses Talvez até anos Eu vou estar pronto Quando você precisar Valeu Ué Cassidy Eu não ia entregar ela Depois que ela me salvou O nome é Não é o nome do Do Porra Esse nome não me é estranho Velho Cleitos Cassidy É o nome Do hospedeiro Ah Então acho que foi no filme Do Venom lá Talvez a última vez Que eu tenha escutado Esse nome Pode crer Ah então Ainda Pode ser outro DLC do carne na piscina Entendi Belo nome Caralho Caralho A cidade Tá feio com esses negócios Aí né mano Ai ai É eu chutaria Que seria no terceiro jogo Cara É um vilão muito foda Né Uma curiosidade Cara Eu nunca tive bonequinho Eu tenho agora né Figure do Miranha Mas quando criança Não sei porque diabos O único que eu tinha Era do Do carne na piscina Velho Eu não sei como que eu consegui Não lembro quem me deu Mas lembro que tinha Só do carne na piscina Não tinha nem do Miranha Entendeu Muito estranho né Aqui menos é pra aumentar Aqui um pouquinho O dano Boas e más notícias Gente A boa é que Pelo jeito O Spider-Man original Finalmente Voltou ao normal Sem aquele Traje preto A má É que Tem uns relatos Que dizem que Seja lá o que era Aquele traje Agora ele tá Se espalhando Pela cidade As duas Jogo é muito da hora Né véi Sim Se eu não fizesse Tanta cagada Ó Ele tem muitas cenas Legais né Tipo de Oh Olha que legal Ação Tipo muitas cenas Heroicas Assim mesmo né Cara Tipo Um pagueiro simples né E a gente vai ter que anular Sua carteira Meu Deus Ai 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 O jogo é muito da hora Na moral Ó Tem uma outra missão Que abriu ali Vamos fazer Vamos fazer Em breve Tem um bagulho amarelo ali Ué Será que é a ficha rara Tecnologia de caçadores Acho que eu vou aproveitar Mais do que eles É peça rara Nossa Mas só um Poxa Tem mais bandidos Ali ó Mas Mas É verdade né Faz mais sentido Ser o duende verde Mesmo no 3 né Véi Faz mais sentido mesmo Pelo desenrolar Das Das situações né Isso aqui é muito legal A hora Vai lá Vai lá pra simão Põe mergulha E Faz o loop Top E Vral Top Ai Tomei dano Caraca Bom gente Mas É isso então Cara Pô Esse traje aqui Eu gostei É por nada não Olha o que temos ali ó Essas peças raras aqui É importante É Eu sei que até o final hoje Ah No meio da madrugada Eu não gosto de finalizar jogo Às vezes acontece Mas se eu puder Evitar Eu evito Faz um fast travel Quero ver se é tão rápido Quanto dizem Posso fazer Posso fazer mano Aliás Que missão é essa aqui Que abriu Ah Monstro Esse aqui Eu já tinha visto né Cadê Vamos ver Vamos lá Na pqp A gente pode Fazer essa questão De pichação Amanhã Já vou deixar Perto então Carregou Pronto Essa balançada Que ele dá aí Carrega o bagulho É insano É insano Agora é top mesmo Cara É por causa do meu traje Não né Não é É fo... Eita Não tinha visto isso aqui Ah não Tinha visto Cara Esse aqui é um dos mais feios Pelo amor deus Parece que ele vai ali Lavar a calçada Até Não Cabe esse negócio Tá falando Não é Não tem nada Eu pensei que era coisa Do Do Venom Mas Sei lá É Mas tão longe É rápido É doido mesmo É isso aí gente Acho que amanhã A gente zera então Eu acho Se a gente não ficar Enrolando muito Acho que zera Se eu não for Parecer nada Doido também É isso Acho que amanhã A gente zera hein É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí